Música Em Santos o céu fica nublado durante boa parte do dia e pode garoar, principalmente pela manhã e a noite. As temperaturas ficam amenas entre os 19 e os 24 graus. Em Guarujá dia nublado com chuvas no decorrer do período. Mínima de 20, máxima de 22. Nebulosidade variada em Cubatão com poucas chances de chuva. Temperaturas variam entre os 20 e os 24 graus. Chove em São Vicente a qualquer hora deste sábado. Mínima de 20, máxima de 22. Dia nublado em Praia Grande com chances de chuva a qualquer momento do período. Temperaturas variam entre os 19 e os 22 graus. E em Mongaguá o dia vai ser chuvoso, com mínima de 20 e máxima de 23 graus. Música 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 Música